E o filme Thor, Amor e Trovão pode ser a última vez do Thor, como Thor, porque pra mim o Chris Hamilton é o Thor mesmo, né? E a gente talvez não veja ele depois desse filme tão cedo como Thor, ou talvez nunca mais. Vamos ver o que o ator falou. E aí pessoal, tudo bem? E na entrevista recente, o ator Chris Hemsworth, que é o que faz o Thor mesmo, que a gente já conhece, que pra mim ele é o Thor mesmo, né? Falou que essa deve ser sim a última vez que ele interpreta o personagem Thor. E isso é bem esperado que aconteça, embora há umas declarações recentes, meses atrás aí, ele tinha dito, ó, por mim eu represento o Thor pro resto da vida, né? Já tinha mencionado isso, mas a gente sabe que chega um ponto, gente, que o ator, ele é bem valorizado, ele foi muito visado nos filmes da Marvel, né? Tanto que depois que ele fez sucesso como Thor, ele já fez outros filmes aí bons também, foi chamado Man in Black, né? O Homem de Preto lá, fez um filme O Resgate aí da Netflix, parece que ele tem um contrato com a Netflix aí com mais filmes, Então o cara tem que seguir a carreira dele, não dá pra ficar representando o mesmo personagem a vida inteira, né, gente? É meio assim, é o cara que ele chega num ponto do estrelato aí, que o cara quer evoluir, ele quer sair, ele quer fazer outros papéis, ele quer mostrar que ele é capaz de outras coisas. Além de não só mostrar pro mundo outras coisas, o cara cansa também de fazer a mesma coisa, né, gente? Você também cansa de fazer a mesma coisa. Tem 10 anos que o cara tá fazendo Thor, né? 11 anos, sei lá, o cara tá fazendo o mesmo personagem, e assim, chega uma hora que o cara cansa mesmo, não tem como. Aí antes de eu continuar aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link do Amazon Fire Stick TV, esse aparelho é muito bom, que eu uso aqui, ó, depois que eu comecei a usar ele, eu quase uso o sistema da televisão mais. E vou deixar também o link do meu grupo de promoções do Telegram, que sempre que o Amazon Fire Stick tiver em promoção, ou outros eletrônicos, eu posto lá, tem muita coisa boa. Quem sabe você consegue uma promoção boa pra você lá. E nessa entrevista que ele falou, né, que não deve fazer mais o Thor, fica aquela mesma coisa. Olha, não vou fazer mais, eu já tô cansado desse negócio aqui, né, gosto do personagem, mas eu tenho que seguir com a carreira. Ele não falou assim com essas palavras, mas aí eu ia dizer, tem que seguir com a carreira, tem que fazer outras coisas, mas se tiver uma coisa interessante, o de sempre. Se tiver uma coisa interessante, eu volto. Essa coisa interessante chama-se Guerra Secretas lá na frente, né? Se tiver algum evento, assim, que mereça a volta dele, ele vai voltar mesmo e fazer a alegria dos fãs, porque até lá já tá todo mundo com saudade dele. É a mesma coisa com o Chris Evans, o Capitão América, que também já voltou no tempo, já tá velho mesmo, mas se for, não é o Capitão América mais, o Capitão América é o Sam Wilson, mas se for necessário, o cara volta pra alguma homenagem, alguma aparição, alguma coisa assim. O cara não vai ter, ele não vai ser mais o principal do Capitão América, ter um filme dele mais, mas ele vai aparecer, se valer a pena, lá na frente, valer a pena é bom, né? Valer a pena. Mas se valer a pena na história, e na história, se valer a pena, os caras voltam, é a mesma coisa do Chris Evans. Agora, é interessante que nesse filme, Amor e Trovão, Thor, Amor e Trovão, né, que é o Thor 4, é a ideia que disseram que não é uma passagem de bastão do Thor pra Thora, que é a Natalie Portman, né, que é a próxima aí. Não é a passagem de bastão, ou seja, eu tô achando que essa mulher nem vai sobreviver no filme, né, no fim das contas, porque ele não vai passar o bastão pra ela, ele vai continuar como Thor. Acontece que, se ela não vai continuar a ser Thor, mesmo porque é a história dela, né, a gente vai ver como é que vai ser a história dela no filme ainda, que, ao menos, o filme tá perto de estrear. Então, a gente vai ver a história dela ainda, mas o Thor mesmo seria ele continuar como Thor, mas, às vezes, talvez a gente não tenha o filme do Thor mesmo, e que o cara continua, o personagem continua existindo do Thor, mas, assim, vai tirar férias, vai pro retiro, né, alguma coisa, fica sem os poderes, alguma coisa assim, que ele fica de escanteio, fica deixado de lado pra história, pra Marvel poder desenvolver outras coisas, que, aliás, tem muita coisa pra ser desenvolvida. Agora, esses dias mesmo, o Kevin Feige falou que foi pra um retiro, quase um retiro espiritual, com outros produtores aí, diretores e criadores, pra eles poderem planejar mais a fase 5, né, ver o que funcionou na fase 4, o que não funcionou na fase 4, que é muita coisa, e aí planejar coisas novas, e dentro desse planejamento novo aí, pelo jeito, não tem outro filme do Thor, por enquanto, né, talvez lá na fase 7, né, tem outro filme do Thor. Quem sabe eles colocam aí, finalmente, na próxima fase, aparece, pra substituir o Thor mesmo, vai aparecer o Bill Raio Beta, tá todo mundo querendo, inclusive eu, ver o Bill Raio Beta. Comenta aqui se você acha que ele volta de Thor mesmo, né, logo depois do Thor 4, será que vem Thor 5? Comenta aqui, um grande abraço e até mais!